Então, Ezequias, então, não perdeu a paz. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, 15. Diz assim, e a paz de Deus, para qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. Olha, vou repetir, e sobretudo, olha o que está dizendo, 14. E a paz de Deus, para qual também foste chamado, para qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. A nova versão transformadora, depois ele vai colocar ali, o que ele está dizendo para nós aqui? A paz de Deus é como a temperatura da sua fé. É o termômetro que mede a sua fé, entenda bem. Como é que está a sua fé? Aí você tem que ver, não sei se ele conseguiu pegar lá, diz assim, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Que bonito, não é? Então, a paz de Deus é como um termômetro, está medindo a sua fé, está medindo se você realmente está com fé. A paz, nós precisamos dela, ela é muito importante. O apóstolo Pedro, fala na segunda carta, entenda bem, no capítulo 1º, versículo 2, 1ª, 2ª de Pedro, 1, 2. Olha o que ele diz. Graça e paz vos sejam multiplicadas, como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso? Olha, irmãozinho, busque, leia a Bíblia. Vá, buscando mais e mais. Quando você ouvir uma mensagem, anote, guarda com você, releia depois. Hoje tem a facilidade da internet, né? Você ouve a mensagem, eu vou ouvir aquela mensagem de novo, ela falou comigo. Quando chamar a sua atenção, quando eu quiser mexer com você, opa, eu vou ouvir aquela mensagem de novo, vou ouvir aquela palavra de novo. Ela falou comigo, ela chamou a minha atenção, não foi por acaso, não. Que aquilo vai trazer paz. Como é que a paz vai ser multiplicada? Pelo conhecimento. Então, leia a Bíblia, se envolva com Deus, busque mais. Por exemplo, nós vamos ter o curso terno que vem, cada dia vai ter uma lição. Lembra que o senhor falou? Todo dia você vai ter aquela lição para crescer. Mas todo dia na internet, por exemplo, o missionário deixa uma mensagem lá, para você crescer na fé. Tem que crescer. Aí você vai ter a paz multiplicada. Glória a Deus. E o Pedro fala que a paz tem que ser seguida. Ele cita Davi. Quer ver? Primeiro de Pedro. Volta uma folha só. Uma, duas. Primeiro de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal. Irmãozinho, é mal se aparta. Ó, pode ser lucrativo, mas é mal, não entra. Porque com o dinheiro, com o duro você dá no céu, mas com o dinheiro sujo não entra, não. É mal, aquilo dá dia, mas é mal, você se aparta. Mas não é só isso, não. A pessoa está te olhando com um olhar malicioso, corta. Eu vou ver até onde vai. Para quê? Você quer ir para o inferno? Corta. A pessoa te olhou, escorta. Tudo bem. Ô, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Colega de trabalho, o que for, corta. Aparta-te do mal. Não fica, conversa, vem quando tem umas conversas meias picantes. Você aparta. Quer dizer, você aparta. Não se envolva com aquilo. Eu falei uma coisa de manhã, que é verdade. Fofoca. Tem sempre alguém que fala, amigo, a pessoa não está presente. O bom que estivesse aqui. O mundo secular, o mundo secular ensina sobre isso. Um sábio ensinou. A pessoa chega para falar mal de uma pessoa, você vem cá. O que você vai falar dessa pessoa, é verdadeiro? Não, não sei. Então, como é que você vai falar o que não sabe? E o que você vai falar, é bom ou é mal? Ah, não é boa coisa, não. Então, você vai falar uma coisa que você não sabe se é verdadeira. Entenda bem. Você não sabe que é verdadeira. E ainda, a pessoa, entenda bem, é uma coisa ruim. E a pessoa não está presente. Então, quer dizer, eu falei que no ordenamento jurídico, o artigo 180 fala da recepção, é a pessoa que é receptação, a pessoa vai receptar coisa roubada. O que ela faz? A receptação tem a mesma pena que tem o furto. Por quê? Porque só tem quem rouba. Sabe por quê? Porque tem quem compra roubo. Algumas coisas são assim, não é verdade? A pessoa compra roubo. Então, o que o legislador fez? Ele colocou a mesma penalidade. Mas o que deu isso com a fé? Irmão, só tem fofoqueio, porque tem gente que ouve. Amigo, vamos orar pela pessoa. Ela não está presente. Se ela estivesse presente, a nego conversaria com ela. Pronto, para. Não temos que ficar falando isso tudo. Isso é coisa séria. É verdade o que a Bíblia está falando para nós hoje, então. Aparta-te do mal. É coisa errada, sai fora. Faça o bem. O que é o bem? Orar pelas pessoas, interceder. Agora mesmo, eu falei, o Brasil, nossa, o mundo está aí apavorado. Apavorado com a guerra em Israel. Claro que Israel tem suas promessas de Deus para ela. Israel vai ser o povo mais evangelizador que tudo. Mas nós não podemos deixar, entenda de lado, a Bíblia. E não deixar o espírito de Jonas entrar em nós. O que é isso? O Jonas queria a destruição, entenda bem, dos adversários de Israel. Deus não. Deus quer a salvação de todos. Então, eu sei que eu posso machucar alguém, não ser simpático, entenda, para a igreja, para alguns. Mas eu tenho que falar a palavra de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, Deus quer que todo judeu seja salvo, mas todo árabe seja salvo também. Deus quer salvar os árabes. Deus quer salvar os judeus. Deus quer salvar o brasileiro, quer salvar o argentino, quer salvar o palmeirense e o corintiano. Só para entender. Quer dizer, Deus quer a salvação de todos. Guarda o seu coração, meu irmão. A parte do mal, desse sentimento, não deixa entrar no seu coração. Faz o bem. E busque a paz, não essa paz que os homens estão buscando, a paz que é a palavra. Busque a paz e siga. Então, você deve buscar isso. Aí, você vai ter a verdadeira paz. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? João 16, 33. Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Amigo, nele você tem paz. Você não perde a paz. Você pode enfrentar a guerra. Senaquerib veio guerrear contra Ezequiel. Ezequiel não perdeu a paz. Os filhos teus vieram buscar Saúl. Saúl perdeu a paz. E perdeu até a vida depois. Por quê? Porque não quis andar com Deus. Ande. Estou falando com o Paulo. Eu vou andar com Deus. Andar com Deus, repito, é andar com a sua palavra. É andar de acordo com a sua palavra. Em concordância com ela. Em harmonia com ela. Porque senão, ele não poderá andar contigo. Lembra a Mós, 33. Andarão dois juntos? Se não estiver de acordo. Então, anda de acordo. Tenho vos dito isso. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vai aparecer. De vez em quando vem uma aflição no nosso corpo. Na nossa saúde. Às vezes vem na família um problema de vício. Um problema de prostituição. Às vezes vem um problema mais sério. Entenda bem. Você tem que ficar firme. Não pode perder a paz. Não pode em mim. Eu tenho vos dito. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Na hora da aflição. Na hora da guerra. Você não perde a paz. Tem de bom ano. Não desanime, não. Ah, Mastor Jaime. Eu estou indo na igreja. Essas coisas acontecem. Eu li para vocês. 1 Pedro 5, 9. O que que diz lá? Diz assim. Qualquer resistir firme na fé. Sabendo que as mesmas aflições. Se cumprem entre os vossos irmãos. No mundo. Eu falei. Às vezes até um pastor. Até um pregador. Um obreiro. Uma obreira. Oh, obreira. Ora por mim que eu estou com câncer. Aquela obreira também está com câncer. Mas ela está com paz. Por quê? Porque ela está andando com Deus. E crê que Deus é poderoso. Para mudar aquela história. Oh, pastor. Ora por mim que o meu filho é um viciado. Às vezes o filho do pastor também é um viciado. Mas ele está com paz. Porque ele está orando. Ele crê que Deus está mudando aquela situação. Então não deixe perder a paz. Tenho vos dito isso. Para que em mim tenha paz no mundo. Então ele vai fazer a aflição. Vai vir. Luta vai vir. A diversidade vai vir. Não perca a paz. Entende? Bom ano. Não desanima não. Porque eu venci o mundo. Se ele vencer. Você vence que você está com ele. E com ele você vence qualquer batalha. Amém? Vamos orar agora. Fiquem de pé por favor. Eu quero uma primeira oração. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Você está perdendo o tempo. Olha. Esse mundo acaba rápido para nós aqui. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma sombra. Pensa na sombra. Quando você vê. Olha. A terra já virou um pouquinho. Acabou a sombra. Assim a nossa vida. Ela vai virando. Vai virando. Até acabar. Vai acabar. E aí eu pergunto. Acabar aqui. Mas eternamente. Você vai morar onde? Não. Estou falando do corpo. O corpo vai ser sepultado ou cremado. Busca a salvação. É só você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. É você crer no coração que Jesus ressuscitou dentro dos mortos. E você vai falar para ele. Jesus me salva. E ele vai te salvar. E se você já tem a salvação. Diga para ele. Não me deixe perder a salvação. Jesus. Onde eu errei. Onde eu tenho errado. Se eu perdoa. Ele vai te perdoar. Ele perdoa todos os seus pecados. E não esqueça. Se você tem alguma coisa contra alguém. Libera o perdão. Para você não ficar com o erro dos outros. Quem errou não foi você. Foi aquela pessoa. Não caia naquele. Não. Eu tenho o direito de ter. Não. Não. A Bíblia diz que é perdoando o que se é perdoado. Libere o perdão. Se a pessoa não se arrepender. Ela não vai ter o perdão. Mas você liberou. Não ficou com você. É aquilo que aquela senhora falou. Que eu contei. Não morra com o veneno dos outros. A pessoa errou. Jogou um veneno em cima de você. Não beba o veneno dela. Não deu. Se ela errou contra mim. Ela foi mal. Ela foi maligna. Diabólica. Mas se ela se arrepender. Eu libero o perdão. Pronto. Você não ficou com o veneno dos outros. Amém? É aquilo que você disse.